E então pessoal, Israel vem nesse embate aí da guerra contra o Hamas e por incrível que pareça, o Irã deu umas afinetadas ali parecendo que quer entrar também aí contra Israel. E se caso o Irã entre aí contra Israel vai ser um pouco difícil, certo? Vai ser um pouco difícil porque a gente sabe que o Irã é um dos países que tem o urânio mais aquecido. Tá certo? Então, além de todos os países, o Irã é o único que tem o urânio super aquecido. Isso, talvez você diga o que tem a ver. Olha só, a gente sabe que as bombas atômicas e muitas outras armas químicas são usados aí, o urânio, o qual é um material muito perigoso. Então, dessa forma, pode ser que se o Irã entrar nesse embate, seja uma escalada aí para uma guerra nuclear. Então, se caso o Irã entrar, a gente sabe que o Irã tem o seu exército, tem muitas pessoas as quais não querem entrar nesse embate, mas tem lá o exército do Irã. E mesmo assim, esse exército indo à guerra, a gente sabe que o Irã em algum momento pode se utilizar das suas armas químicas e também, quem sabe, futuramente, até uma bomba atômica. Isso, trazendo uma devastação muito grande. Certo? Então, a gente fica na expectativa de que o Irã não entre nesse embate, que Israel vença aí o Hamas, que com certeza vai vencer, sem sombra de dúvida. Pode sofrer, muitas pessoas vão sofrer, mas Israel vai dar a resposta na altura aí. Ou seja, já está dando aí a resposta à altura a qual o Hamas merece. Dessa forma, a gente vê que esse embate vai perdurar muitos dias, talvez até anos. Não se sabe. Mas a questão é essa. Que se o Irã entrar nesse embate, pode ficar um embate muito mais difícil e uma escalada aí muito grande. Porque se o Irã entrar, outros países vão querer entrar. Vai ficar muito complicado. Não só para esses países, mas também quanto para o país brasileiro e muitos outros países que vão sofrer com esses ataques. Muito mais. Então, é isso. Fiquem acompanhando aí. Fiquem sempre atualizados sobre o que está acontecendo em Israel. Porque o futuro de Israel é o seu futuro, é o nosso futuro, é o futuro do mundo. Então, fique atento.